E já está na internet o resultado final do edital Vitrines Culturais. Os selecionados têm até o dia 22 de maio, quinta-feira que vem, para enviar por e-mail os documentos exigidos. As vitrines culturais vão promover entre 12 de junho e 13 de julho, exposições de artesanatos de todos os estados do Brasil. As mostras serão realizadas em espaços culturais da cidade-sede dos Jogos da Copa do Mundo. E vão contar com até 60 mil peças artesanais que expressem valores culturais do nosso país. A seleção completa pode ser consultada no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela.